Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Essa versão foi lançada pela Konami, tinha baixa resolução e um nível de FPS não muito bom, mas era possível jogar online via E-Link, numa versão em PAL. E foi um dos poucos jogos de Play 2 que funcionava com teclado e mouse USB. E é isso, vamos para o enredo. A história do jogo, na verdade o modo campanha do jogo, consiste em histórias de grandes líderes militares da época medieval, como Joanna Dark, que foi uma das melhores coisas que aconteceu para a França nas guerras dos 100 anos, atualmente a padroeira da França, William Wallace, que é na missão de tutorial, para falar a verdade eu conheci ele por causa do jogo, olha como o jogo é bom, record, vai se fuder, tá? O William Wallace foi um guerreiro que liderou os celtas em um contra-ataque aos ingleses, porque os ingleses na época faziam guerra com todo mundo, resumir a história. Barbarossa, um general da terceira cruzada, também tem as campanhas de Gentes Khan, não sei como é que se pronuncia o nome do líder mongol, Saladin, e também tem outras campanhas. O jogo também, você pode jogar simplesmente por jogar, num standart, coloque um mapa, mas é assim que se baseia o enredo. O jogo tenta ser fiel à tecnologia da época. Por exemplo, uma civilização tem uma humanidade que só ela tem, como por exemplo, o samurai, para os japoneses, o barco tartaruga para os coreanos, e tem uma campanha que explica a história da criação do barco tartaruga, e, assim, certas civilizações, como os aztecas, não tem acesso a nenhum equipamento de pólvora. porque eles não tinham mesmo na época deles. Mas no jogo, eles têm acesso a armas de metais pesados e armas balísticas, como catapultas, aretes. Isso não é um erro do jogo, e sim algo para equilibrar. Por exemplo, tem uma civilização que não tinha muito acesso a barco, mas usar é, mas se o, mas, caso, estivesse jogando online um mapa costal, ou um mapa de ilha, seria impossível jogar com essa civilização. Então, eles só não colocaram muito destaque para o barco deles, ou limitaram um pouco. Mas, erros assim, é para equilibrar o jogo. Talvez, algum erro seja mais grave do que isso. Por exemplo, mesmo na campanha, numa época que não tinha pólvora, para você poder construir um canhão. Mas, isso aí também já é algo mais difícil de corrigir. Ser chato com o jogo é uma coisa muito ruim. Eu, por exemplo, joguei o Sonic the Red Hot, lançado em 2006, aquele de Xbox de Play 3. Mano, eu adorava aquele jogo. Eu jogava com meu amigo, a gente competia. Quem fizer a fase em tempo maior, toma um gole a mais de refri. Umas coisas do tipo. Não me importava para bug. Eu não me importava, eu não conseguia jogar, eu que me acusava, tipo, se eu não conseguisse passar de uma fase, eu xingava comigo mesmo, e não o jogo. E a gente se divertia, mesmo sendo o pior jogo do Sonic já lançado. Ser chato, às vezes não dá certo. Não podemos ser tranquilos com tudo, mas também não pode ser chato. Tá? Vai ser chato assim na puta que pariu. Tentem ser mais tranquilos com jogos, não fiquem procurando chatice, procure easter egg que é mais legal. E é isso. Agora vamos falar como o jogo funciona. Algo meio difícil de explicar. Desculpe se eu me confundi ou alguma coisa assim. Pessoal, explicar como esse jogo funciona vai ser muito complicado. Eu vou ficar me enrolando demais, talvez eu não leve a nada, mas eu vou tentar fazer isso. O jogo fica com a câmera isométrica, como no... como a maioria dos jogos da época. e você controla uma... um tipo de... você controla uma mão. Você não controla nada. Você fica com o mouse. Com o mouse você seleciona um personagem, por exemplo, o villager, e manda ele construir uma... qualquer coisa. Uma casinha. Isso vai gastar recursos. Você pega outro villager, e manda... e clica ele numa árvore, ou em qualquer outra coisa de recursos, e ele vai pegar recursos pra você. Você pega o... Você... clicando na outra unidade que vem com você, que é o... Skolt Cavalier, ou... ou o Explorador. Você anda pelo mapa, e vai desbloqueando áreas que antes estavam escuras. Nessas áreas, dependendo de como você jogar, no padrão, é... tudo que... que você já passou, fica... fica... ou fica... um meio cinza. E... não dá pra ver nenhum movimento, quando não tem nenhuma tropa perto de lá. Ou... tudo que você já passou, fica em um tom de... fica... claro, e dá pra ver todo o movimento lá. Quando tem alguma coisa lá, quando tem um objeto, uma construção lá, ou uma... ou um... ou uma unidade. desculpa. O jogo não evolui a... as suas construções como nos RTS meia boca, tipo o Backyard Monsters. E sim, ele... dentro das construções tem upgrade, para você fazer mais... para você pegar recursos mais rápidos, ou em... construções militares sem upgrade para... para... as suas tropas ficarem mais fortes, ou evoluir suas tropas de... 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 milícias... de milícias para... homens armados mesmo. trocar... colocar uma armadura nos soldadinhos. ou trocar... ou evoluir os arqueiros para... para... operadores de bestas ou... arbalestros. E... é uma coisa meio difícil de explicar, porque... uma comparaçãozinha. Tenta explicar para mim o sabor da água. Não da água, não. Da água é muito fácil. Explica para mim o sabor do ketchup. Todo mundo sabe qual é, mas é muito difícil explicar. É mais fácil fazer um tutorial do que eu conseguir explicar mesmo. É um sistema que eu... que na minha... eu acho. Se não foi Age of Empires 1 e Warcraft que criou, ele foi um dos primeiros ou ele revolucionou muito esse sistema. Mantendo ele até hoje nos RTSs mais novos. Como, por exemplo, Halo Wars, que foi o último jogo da Assembly. Ou... Pior que eu não lembro de outros. Ou um sistema parecido que é colocado nos RTS meia boca. Assim, meia boca o que eu falo é que não é tão complexo quanto chega a ser o Age. Mas até que dá pra se divertir neles. É... Até que eles apresentam um sistema interessante. É uma... Não é... Tipo, não é um COD, mas... É tipo... É tipo esses Counter-Stra... Não, é... É tipo combate-armes... Blacklight. O jogo não é um COD. Não é um multiplayer de COD online. Não é aquilo que você vê no YouTube. Mas quando você pega pra jogar, você se diverte. E... É isso. Espero que tenham gostado dessa análise. Ela ficou mais longa do que eu imaginei. Na outra vez que eu fiz a análise, eu tô repetindo ela. Ela ficou curta, mas também eu não falei quase nada. Espero que você... Espero que tenham gostado dela. Espero que tenham... E se vale ou não a pena jogar o jogo... Cara, na promoção pra qualquer um que até goste do estilo, vale comprar. Na promoção o jogo fica R$ 8,00. Dá pra você juntar dinheiro do lanche e comprar o jogo. Na... Agora, fora da promoção, pra quem é fã mesmo da série, é ou espera pra poder comprar ou compra ele em qualquer época. E compra as expansões, que devem ser boas. Eu ainda vou comprar as expansões, eu tô planejando isso. E... Na verdade, eu vou comprar as expansões quando tiver um computador melhor. E é isso. Até o próximo vídeo, onde eu vou explicar melhor as coisas que vão acontecer. E... Valeu, falou e até mais, galera. Tchau.